Olá, galerinha! Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de português, tá? Do primeiro ano do ensino fundamental. Hoje fiquem ligados bastante, que hoje é assunto novo, tá? Hoje nós vamos ver um poema, tá bom? E dentro de gramática nós vamos ver as vogais. Então vamos lá! As vogais são cinco, são essas belezuras aqui, ó. No alfabeto, o alfabeto todinho é dividido em vogais e com só antes. Então em todo alfabeto vão ter só cinco vogais. No alfabeto todo nós temos 26 letras. Dessas 26 letras, cinco são vogais. E são essas aqui, ó. A, E, I, O, U. Então essas são as cinco vogais que nós vamos aprender hoje, hein? Fiquem bastante ligados. Então vamos ver essas cinco vogais. A primeira vogalzinha é a letra A, que também é a primeira letra do nosso alfabeto. Não é verdade? Então é a letra A. O A nós podemos encontrar na água, que foi isso que nós vimos no alfabeto, não foi? A letra A aqui nós temos a letra A, que é a primeira letra da palavra, e a última letra da palavra, ó. Duas vezes aparece a letra A. Então vamos agora ver um poema para facilitar a visão de vocês da letra A. Ela está no astronauta e nas asas do avião, na andorinha e no anjinho, na arara e no azulão. Olha quantas letras A aparecem nesse poema. Todas essas letrinhas coloridas aqui, ó, observem bastante. São todas as letras A. Então em diversas palavras a gente vai encontrar a vogal A. Está vendo quantas palavras ela aparece? Ó, anjinho, arara, andorinha. Quantas vezes aparece a letra A? Então a letra A é essa daqui, ó, tá bom? Então nós podemos notar que em arara aparece três vezes a letrinha A. Está vendo? Nessa ave bonitona aqui o nome dela é arara e aparece três vezes a letra A. No avião também aparece a letra A, ó. E no anjinho também. Ó, anjinho começa com A. E asas do anjinho, está vendo? Essas asas aqui, ó. Olha, asas. Começa também com A e tem A também no meio. Nós notamos que em todas essas coisinhas aqui nós percebemos que tem a letra A. E a letra A pode ser encontrada em letras maiúsculas e letras minúsculas, de imprensa e cursiva. Não podem esquecer isso, hein, pessoal, das letras maiúsculas e minúsculas de imprensa e cursiva. Vocês não vão fugir disso. Então, a letrinha A. Depois da vogal A vem a vogal E. Primeiro o A, depois vem o E. O E no nosso alfabeto é o E de estrela, que a gente colocou lá. Eu acredito que foi isso. Então, a primeira letrinha da palavra estrela é a letra E. Ó, igualzinho, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Beleza? Então, no E, nós também temos um poema para vocês perceberem. Que é esse aqui. Está na estrela lá do céu e na estrela que é do mar. Na escova e no espelho para a menina se pentear. Então, a letra E nós também podemos encontrar em diversas palavras. Olha quantas letrinhas coloridas nós temos aqui. Todas elas são letras E. Tá vendo? É só vocês olharem na semelhança. São iguaizinhas, são idênticas, tá vendo? Então, a letra E nós podemos encontrar na estrela, no espelho e na escova. Ó, espelho e escova, todas as duas palavrinhas começam com a letra E. Assim como estrela. Então, o E nós encontramos em muitas palavras, tá bom? Então, o E também, ele tem maiúsculo, minúsculo, de imprensa e cursivo. Vocês têm que ficar bastante espertos com isso, tá bom? Depois do E vem o I. O I, a gente viu que é E de índio. Uuuu, não é isso? Então, E de índio. A primeira letrinha é a letra I. Vamos para o nosso poeminha da letrinha I. Aparece duas vezes entre as letras da família. Vem no irmão e na irmã, na igreja e na ilha. Então, aqui também nós observamos as letrinhas I. Na família aparece duas vezes a letrinha I, ó. Tá vendo? E assim como nas outras palavras. Fiquem espertos, hein? Então, com a letra I, nós também notamos que tem vários objetos que também começam e várias coisas que começam também com a letra I. Por exemplo, irmãos começa com I, igreja começa com I e ilha começa com I. Então, são três coisas que começam, três palavras que começam com a letrinha I. Certo? Ó, irmãos, igreja, ilha, todos com a letra I. Joinha? Então, I também nós temos as letras maiúsculas e minúsculas de imprensa e cursiva. Então, depois que a gente viu A, o E, o I, agora nós vamos para o O. Então, o O, meu Deus, o O, o O é de quê? O O é de ovo. Olha só, ovo. Nós encontramos duas vezes a letrinha O. E O também é uma vogal. E nós também temos um poema para a letra O. Tem na oca e no ovo, tem no ouro e no osso, vem na ostra e nas ondas, duas vezes vem no almoço. Então, olha só quantas palavrinhas nós encontramos também com a letra O. Quer ver? O ouro, bonito, onda e ostra. Então, todas são palavras que começam com a letra O. Certinho? Observem bem, o O parece um zero, está vendo? Ó. Então, o O nós também temos maiúsculo e minúsculo de imprensa e cursivo. Então, nós vimos até agora o A, E, I, O. Agora falta o U. O U é essa letrinha aqui, vocês estão lembrados dele? O U é de uva. Pense em uma fruta deliciosa, é a uva. Então, o U nós encontramos na palavra uva. É a primeira letrinha, ó. Está vendo? Então, uva é do U. E esse, essa letrinha U aqui, nós também temos um poema para ele. Ele também não pode ficar sem poema, não é verdade? Está na uva e na uvaia, na urtiga e no umbu, na unha do ursinho e também no urubu. Até urubu tem U. Então, observe bem, urubu, ele só come carniça, credo. Então, urubu nós encontramos três vezes a letrinha U nele. Está vendo? Ó, no início, no meio e no final. Ursinho também começa com U. Umbu também começa com a letra U. Então, muitas palavras. Como, por exemplo, aqui a gente colocou a uva, o urso e o urubu. Três vezes a letra U. Urubu. Então, a letrinha U. Então, o U também tem as letras maiúsculas e minúsculas de imprensa e cursivo. Isso, todas as letras tem, tá bom, galera? Há muito joia de notar também em que quando, às vezes, nós juntamos duas vogais, às vezes, formam palavras. Como, por exemplo, o avogal é, mas a vogal i forma o ei. A vogal é, mas a vogal u forma o eu. Eu? Exatamente. Eu forma com duas vogais. O o mais o i, ou o i. São duas vogais. O a mais o i, quando a gente se machuca, a gente fala o quê? Ai. Então, são duas vogais. E o i mais o a, ia. Eu ia passear, mas meu pai não deixou. Então, ia é o i mais o a. E o u mais o i forma o quê? O i, quando a gente se machuca também. Então, são todos vogais que formam palavrinhas no nosso dia a dia, não é isso? Então, compartilha as palavrinhas com as vogais. Então, cada uma dessas coisas aqui começa com uma vogal, certo? As vogais que completam elas. Então, aqui nós temos a uva, nós temos a onda, nós temos a ilha, a arara, a escova e o espelho. Para vocês identificarem cada vogal, basta vocês prestarem atenção no som. Vocês lembrem assim, quais são as vogais? A, é, i, o, u. Então, vocês precisam parar para prestar atenção no som. Uva. Olha o som de uva. Então, uva começa com u. Onda. A, é, i, o. Onda. Então, com o. Ilha com ilha. Com i. Então, arara. Começa com a. No meio tem a. Então, são igual urubu. Não são três u que eu falei? Assim também é arara. São três as. Escova e espelho também são com e. Então, quando a gente completa tudo, fica uva, onda, ilha, arara, escova e espelho. Então, aqui nós temos todas as vogais. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Então, hoje nós paramos para ver as vogais, que é o A, E, I, O, U. Que são as cinco letrinhas que tem no nosso alfabeto. Tá bom? Então, hoje nós vimos as vogais, seus poemas. São cinco letras do alfabeto que são vogais. E nós podemos formar palavras com essas vogais. Certinho? A referência. Eu tirei bastante coisa desse livro do Eu Gosto Mais, de língua portuguesa, do primeiro ano. E também é só isso, pessoal. Tchauzinho. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.